Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele craque, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. Salve rapaziada, Vitor mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um episódio do nosso rumo à glória. Como vocês podem ver, estamos aqui para dar continuidade na nossa WL. Estamos 9-1, conseguimos fazer uma sequência de jogos legais e estamos na bita para as 11 vitórias. Vamos manter os pés no chão e vamos continuar como a gente estava nas semanas passadas. Pega as 11 e o que vier é lucro. E vamos iniciar essa WL com um jogador especial. Eu já tinha comentado com vocês no episódio passado. E também, quem já viu o review dele sabe que a gente vai testar o menino Canavaro. Trouxemos ele para a gente ver de qual que é da bala desse jogador. Não vou comentar muito, já que eu fiz o review para vocês. Só vamos para a game e também estamos com um jogador especial aqui, que é o menino Raul. Conseguimos tirar ele no player pick de Icon. Estou muito feliz, primeira vez que a gente deu uma mitada. Ele é muito craque. Vamos botar o homem para jogo e GGzada demais. Outra coisa, a gente tem que ver se lembra de colocar o Rodri para campo. A gente está evoluindo ele e não estamos lembrando de colocar. Estamos perdendo tempo e talvez a gente não consiga evoluir o homem. Outra coisa é a menina Letícia. Vulgo Letícia aqui no Brasil. E também tem a Buk, que está no nosso clube. Eu falei para vocês darem uma moral para a gente no vídeo passado, para saber quem que a gente vai evoluir. Eu já decidi que eu vou fazer uma das duas. E eu pedi ajuda para vocês nos comentários. Bora testar o menino Caravaro e também botar para game o menino Raul. Coisa linda, hein? Maravilha demais. Deixa eu só mostrar para vocês aqui como que está o nosso time. Nossa 4, 3, 2, 1 vai ficar assim. Com Raulzada de central, Bap de um lado, Messi do outro. Eu estava pensando em colocar ele pela direitinha e deixar o Bap de central para a gente cortar para dentro e bater chapado com o Raul para aproveitar a playstyle dele. Porém, é aquilo que eu sempre falo para vocês. O Bap tem um passe muito ruim e o Raul tem um passe muito bom. 94 de visão, 89 de passe curto. Uma pena ele não ter nenhuma triste de passe, mas o passe dele é bem melhor do que o Bap. Não tem comparação. 94 de visão com 85, não é mesmo? Partiu então, vamos procurar nosso primeiro adversário aqui desse episódio. Já achou o rapidaço aqui, só vamos. Kings, eu acho que eu já joguei com esse cara. Eu lembro deste nome. Ih... Aí não, pô. Aí jogou a responsabilidade com o Manu Vitão. Boa, Raulzão, vamos. Eu vi ele mexendo no goleiro, mas eu falei, ahá, é o 4 milhões, papai. Claro que ele vai brocar. Brocou, brocou na trave, mão disso. Bomba Pet FC. Esse aí era bom, hein? Quantas lembranças. É o atualizado. 100% atualizado. É ruim de aturar. Uh... É... Aí brincou, né? É... Bolaço. Vamos. Aí brincou. Coisa linda, hein? E depois desse joguinho, conseguimos finalizar aqui os jogos diários de hoje. Top demais. Eu acho que é o terceiro. Não vamos conseguir abrir os packs. Mas só resgatando aqui pra mostrar pra vocês. Vamos ter que esperar sair alguma coisa pra gente poder mandar a Letícia. Ó, 484. Que a gente tirou repetido no episódio passado. Eu não sei ainda se eu vou fazer o Carnavarro. Então, não vou dar início nele porque não sabemos ainda. Precisamos testar. GG. Vários packzinhos aqui pra ajudar a gente a juntar forragem pra mandar nele. Partiu então. Vamos continuar. 11 vitórias chegou. Agora o que vier é lucro. 11-1. Eu acho que é o nosso melhor placar nesse EA Sports FC. Tomara que a gente não ramele. São oito partidas pra ganhar três. Famíliais. Famíliais. Bora. S Catholicos. Realização. Saudiar. Olá, sou oi. Eu acho que éris. A gente tem ali. Tem ali. Quem tem ali de���高a. Eu acho que é uma coisa que você acompanha. E aí. É isso aí. Não é uma coisa da para te welding. A slime fez uma bluta, sabe. Não tá impedido? Vamos! Caraca, rapaziada, eu fiquei pensando, meu Deus, vai estar impedido. Caramba, jogo difícil demais esse aqui. Ainda bem que o cara acabou quitando, tava muito difícil de defender. Conexão horrorosa nesse jogo aqui. Não deu pra perceber se a conexão tava boa ou não nos jogos passados, porque a gente fez os caras quitar rápido. Nesse aqui deu pra perceber. Esse gol que ele fez aqui no começo, já vi. Hum, tamo com uma sequência de vitória brava. O cara veio, chutou, a bola sobrou bonitinho pra ele. Tava tudo sobrando pra ele. Ainda bem que a gente conseguiu fazer os gols aqui. Giba neles. Cê é louco. Time maço. Absurdo. Ah, vacilei. É de batido cruzado. Não acreditei que o BAP conseguiu dar esse passe. is aface de vitória brava. Então, se Gustavo. Desc Governasse. Eu vii e aí. Es burt fou. Fui. Ah, vui. Vocês viram do jeito que o cara tomou a bola de mim ali, rapaziada? Se liga que coisa maluca Olha isso aqui Um, dois, três, quatro caras Ele tirou completamente o Cafu dele da zaga Olha o que ele fez Deu um bote aqui completamente aleatório O cara veio e me jantou aqui, velho Não tive nem... O meu boneco tá tão lento que nem o Passa ele deu na hora que era pra dar Olha a sal, bicho Isso daqui é uma coisa que me incomoda demais Demais, demais, demais Enquanto o meu boneco não tem um tempo de reação Olha só a velocidade que ele vem, ó Era pra ele... Ele não, ela Era pra ele ter tocado essa bola aí tranquilamente lá O cara abriu todo o espaço Deu a lateral pra mim Não era pra ter acontecido isso Esse tipo de jogo aqui é o que normalmente eu perco, tá? Meu amigo, que a Sawa tá jogando, não tá escrita, né? A WL nem acabou E com toda certeza ela é a melhor jogadora dessa WL Quando ela tá com a chuteirinha azul Opa, esquece Rapaziada, acabaram os jogos aqui do Cannavaro E eu vou fazer uma coisa aqui Que normalmente eu não faço Ele jogou mal o segundo jogo O primeiro não deu pra ver Tem uma palinha dele, se ele era bom ou não Foi muito rápido ali O cara que tô no segundo jogo, ele falhou feio Ele disputou uma bola E mesmo tendo impulsão alta Disputa aérea Contra um jogador mais ou menos da estatura dele Ele acabou perdendo ali e feio No decorrer dos jogos Ele jogou bem No penúltimo jogo e nesse último Ele foi top Ele foi maravilhosamente bem Aparentemente não tá atrapalhando ele A questão do pique Ou seja Eu vou arriscar as minhas forragens Pode ser que seja um momento brilhante Que a gente tá vivendo aqui Botando os caras pra quitar Talvez a gente teria que testar um pouco mais Eu vou meter dança Estamos abrindo muitos packs Estamos com algumas forragens Vamos fazer o homem Até porque ele não tá tão caro assim Tá com preço legal até Se a gente não gostar dele No pior dos casos Aparentemente ele já é melhor que o Blank Que a gente tinha Aparentemente é melhor que o Salibar Então partiu Vamos fazer o homem 13 barra 1 aqui na WL Só mais um joguinho Pra pegar as 14 Vamos abrir uns packs Pra gente pegar mais forragens Bora lá Ah não Calma Tem a Letícia Tem que mandar Vamos fazer lá um elenco dele Tô viajando aqui rapaziada Elenco 8-8 feito Já vamos começar pela lapada grande aqui Bem tranquilo de fazer Mandando o Kane ali Alisson Então fica de boa Fazer o elenco 8-8 Agora partiu Vamos abrir esses packs Bons e prata aqui Não vou mostrar pra vocês Que é meio chato Mas vou abrir logo aqui Porque é do farming de hoje Bora lá Ouro Premium Com 80 mais Ué Eu já ia falar Menino que é Varo Ou Cautzinho Mas não Né não Mega pacote De onde é esse mega pacote aqui hein Negociável Não tô lembrado hein 8-5 laporte Legal 2-8-1 mais Espanhol LD Cavarral F Mais um 2-8-1 Menino Romero Pacote de um jogador 84 mais Uff Primeiro eu pensei no De Bruyne Depois eu pensei no Courtois Castelos 8-4 F Eu acho que esse pack aqui É o mais nefato Que eu já abri na vida Viu Ou o packzinho Que vem 8-4 Não vem 1-8-5 Nessa mundiça Caramba bicho A mid Será Não É o Saka Mas pelo menos é o Caut Dessa vez hein Só fui reclamar Se eu soubesse Tinha reclamado antes 3-8-3 mais Inglês Uh Horroroso Poupe Elenco 85 aqui Feito Mandando a duplicada Do Poupe Eu acho que eu tô mandando Um pouco a mais ali Porque eu tô mandando Um Lucas Vasquez 81 Eu não tô com carta Pra poder mandar ali Carta de overbaixo Então eu acho que eu devo Ter mandado a mais Poderia dar pra tirar Alguma coisinha ali Mas tô na pressa aqui Rapaziada A gente tem que terminar Logo Nossa SWL Bora lá Tem que fazer o review Do homem Pacote ouro De 4-84 Não é especial É o menino Robertson Que a gente acabou De mandar Olha aí Tá vendo Mandou Recebemos o homem De novo É só ele Não é double E veio o informezinho Ainda hein 2-84 Maravilha Time 87 Feito Top 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 E GG Finalizamos aqui O homem então Fez nem cócegas Tranquilinho demais Fazer o menino Canavaro Então rapaziada Se ele for ruim No fim Já pensou Negociável Se no fim das contas Ele for bagre GG Não tem problema algum Pelo menos Nos últimos jogos Mereceu A gente gastar O 300k Não só pelo vídeo Pra vocês Pra gente pegar Mais lance dele Mas pra tirar O salibar Do nosso time Que já não tava lá Grandes coisas Maravilha Rapaziada Achei que a gente Tinha problemas Mas conseguimos ali Na bita Fazer o bronze Tem poucos Raros ali Menino Menino Canavaro Chegou Tá aí o homem Chama Crack da bola Brabo demais E vem com cabelinho E tudo Parece até outro Jogador de cabelo É incrível Me acostumei Eu vi ele Final de carreira Carequinha Nunca vi ele assim Com cabelo GG Exato demais Então partiu Tirar o homem Aqui do Nosso time Vamos colocar A carta dele Tirar aqui A Letícia Sombra Tá colocado No homem Partiu então Vamos continuar Nossa WL Fazer mais um joguinho Aqui Pling FC Timarço Bora Aiei Bota com a mão E tira com a concha Família Puxa Housão Eu vou bem Agora Segurando essa vez De perder Rapaziada Nossa Ainda tomei o gol Ainda tomei o gol Rapaziada Meu Deus Não era por ter soltado O controle não Mas eu achei Que o jogo ia acabar Essa bola foi devagarzinho O cara deu a bola De primeira Vocês lembram Que eu tomei um gol Desse aqui No episódio passado Eu fui dar um tapa De primeira com o Saliba O cara conseguiu pegar a bola E contra-atacar E fazer o gol Assim Eu perdi um monte De gol ali agora O cara foi bombardeado Ali por alguns minutos Era pra me ter feito Pelo menos Aquele gol com o Messi Lá Mas é isso Tem como não Jogo de transição Também Já devia esperar Isso Já Ai, rapaziada, aí eu vacilei Aí eu dei a bola pro cara, golaço Caramba, velho Aqui eu desisto, rapaziada Ah, não dava pra fazer mais coisa mesmo? FC Calabreso Ixi, esse aí é famoso no canal, hein Já apareceu aqui uma Bela de uma quantidade de vezes Ah, Jesus Essa bola aqui não foi de triângulo O Kimmich não precisava tocar pro lado do Salah Ele só dá um bico reto Se ele dá um bico reto, a bola chega no Davis Eu não pedi pro Davis passar nem nada E olha o Salah botando o pé na bola, mano Que IA é essa? E aí E aí Amém. Amém. Tem 99 de graça defensiva. Tem combatividade. Tem força. Tem interceptação. Ou seja. Ele consegue dar esse tipo de interceptação. Ele vem. Corta para dentro. Dá um passe de direita aqui com toda a qualidade do mundo. 3 de perna ruim. Acho que ele ganhou mais uma estrela de perna ruim. O passe chega perfeito com a força na medida. Consegue dar o trianglinho ali. A Cláudia Pina chuta a bola. A bola vai em cima do Vandessal. A bola vai em cima do Tchek. E ele bota o basso para trás ao invés de... E a bola parece que pega no braço dele ainda. Ele tira a mão. Ele literalmente tira a mão para deixar a bola passar. E aí o cara vai. Toca a bola no goleiro. Fica esperando. Faz embaixadinha. Vira a bola para um lado. Vira a bola para o outro. Tá bom. Fica aí na sua. Sem querer eu dei um carrinho nele. Sem querer. A nossa lateral tem carrinho limpo. Aí eu tentei dar um carrinho. Não foi tão limpo assim. Foi expulso. E aí o cara continuou me zoando. Ficou apertando start para o que está. Mexeu com o bicho. Mexeu com o mano Vitão. GG. Aí ó. Garantimos as 14 vitórias. Em cima do adversário que poderia ter levado a vitória numa boa. Mas não. Aqui fica me zoando. 17. Sech. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Porque tem 18 itens. E são 3 Player Pick WL. Tá até que bom hein. Top, hein? Maravilha, os Playpix foram bons Valeu a pena ter feito Ó, 188, 185 285, 186 185 aqui também, legal, hein? Maravilha, bora lá Partiu o Pax, mistura de campanha 8, 5 mais, já vamos começar Com tudo aqui É o quadrado? É Será que dá pra brincar esse quadradão aí? Bicho é rabiscante, hein? Ó 140 mil, pô Nossa, tá muito ruim 5 defintas o homem Ele não é melhor que os laterais que a gente tem Mas é bom A gente tem ele agora de lateral da Liga Italiana Que é bom A gente tem o Barella Tamo montando uma seleçãozinha legal aí Quando tiver jogadores da Liga Italiana A gente for fazer review Já ajuda a linkar Legal, não vou usar ele de forragem não Vou deixar ele aí no time Pra gente brincar com ele depois Pacote de 100k Cobelzudo Só ele Grilis Tiago Martinelli Dois repetidos aqui Pacote ultimate É negociável Rapazinha Vamos 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 Girem no bolso Pobono Vitor Rapaz Olha aí A gente foi recompensado Se eu não entrego Eu não tiro a Smith Rapaz Olha aí Vou ligar pro meu provedor E falar obrigado Obrigado Se não fosse vocês Eu não tiraria a Smith Porque a gente ia trarradar Tentar puxar 16 Paramos 15 e 3 Tinha duas partidinhas A gente poderia perder uma Ganhar a outra E ficar suave Gegezada Chegar aqui pra vocês Falar aqui Rapaziada Toma meus 16 vitórias Mas vocês são bravos Até quando eu largo com 11 vitórias Vocês acompanham Mano Vitão Rapaz Vocês são um monstro demais Tamo junto Aquele abraço E agora a gente foi premiado Ah Pai Para Que coisa linda Quanto que ela custa 150 mil Hã Quanto que custa Fala para mim Bebê E talento Ufa Nossa Eu vi essa primeira Que eu já fiquei como Ai 600 mil Papai Ai Vale review Rapaziada Querem review Usada dela E aí O que vocês acham 615 ali Né O mais barato 600 mil Tá bom Pô Tá top Demais Vamos fazer umas coisinhas Aí Que coisa linda 630 Que o mais barato 125 Top Eu não gosto muito dela Não Eu joguei com as cartas Dela anterior E Achei meio paia 4 4 Tem nenhuma Trade de passe Mas a gente pode testar O que vocês acham Se vocês quiserem Eu testo ela Aí Faço um review dela Podemos testar sim Nossa Que delícia Tiramos um iconzinho Que coisa linda Hehehe Boy Vamos lá Partiu Último pack Aqui ó 3 atletas De nível raro 8-5 Mais E demora Não é especial Dessa vez É o Si É ele mesmo Cristiano Ronaldo E Modrica Legal hein Top Cristianinho Modrica Cristiano E Arnold Top hein Legal demais Gostei Essa premiação Aqui Foi coisa linda Essa aqui Foi legal Acho que é a premiação Com mais fiscões Desse Esportes FC Agora vamos puxar Aqui os objetivos Temos aqui O Merlin O bicho tá platinado Cabelão do homem Tá brabo Nossa Tiramos Futuristas Meu Deus Quem é um craque Tava minimizado Aí né Achei que eu tava Tirando um cara Bom né Hehehe Ai papai Vocês acham Que eu não sei Que vocês estão vendo Aí Vendo outra coisa Rapaz Aqui no ao vivo Temos os jogos diário Vamos pegar uns Pequezinhos aqui Uns Nossa 485 aqui Legal Bônus do Champions 20 partidas E vença 15 Aí era esse bônus Aqui que eu queria ter pego Pra dar uma recuperada Nas nossas forragens Tá de boa A copinha Rapaziada Aconteceu uma tragédia Perdi Se eu não me engano Duas atualizações Da copinha Hoje de manhã Eu tava rapidão Metendo dança Na copinha Por isso que eu deixei Pra terminar A WL tarde Acabou dando ruim Hoje de manhã Tava de boa Até a conexão Dava pra ter jogado Dava pra ter brincado Fiz Dois jogos E aí bateu 15 horas Eu fiquei com 6 vitórias Fui pra próxima atualizações Ganhei duas Fiquei com 8 Fui pra terceira partida Acabei tendo que quitar Porque eu precisava postar o hype Pra vocês Já tava em cima da hora Então eu quitei Fui lá postar o hype pra vocês Depois eu voltei Depois que eu voltei Eu ganhei mais uma E perdi outra Daria pra gente ter pego Hoje O conjunto final aqui Pegar um 2 E tu sei Mas não tem problema não Ainda tem mais alguns dias Pra gente poder pegar Então essa conta tá certa aí Eu tô com a impressão De que eu falei Alguma coisa errada Acho que não Tá certo mesmo Perdemos algumas atualizações Aí eu tava com 4 vitórias Depois eu fico Legal 2, 8, 1 É alemão Olha a Pupi aí de novo E agora? Vamos andar onde hein? Quando você tava Tote Pupi Você não vinha né? E vê o Gru Aí o uniforme Que a gente precisava aí Legal Vamos fazer lá Terminar o player pick Feito aqui então O player pick de campanha Vamos ver quem vem aqui pra nós Eu acho que eu vou mandar Essa Pupi aí Pra recuperação A gente tem mais uma lá Pra gente continuar abrindo os packs Só tem mais uma lá Se vier alguma coisa amanhã Nossa horroroso hein? Caramba Muito ruim Se fosse o de gelo Tava até suave Tão montando a rapaziada Da Itália aí hein Sanchez Uno da massa GG Pacote ouro de jogador 8, 4 mais Fiz um player pick aqui pra mandar a duplicada Do Onaná Ai pai para 5, 80 mais Espanhol Zagueiro El Pautores Não Será que já mandamos ele Em DME Já Mais um 2, 8, 1 Informezinho Quem que é? Davi Costa Legal Para quem estava precisando de um informezinho Chamamos hein Top demais 2, 8, 4 mais Menino Robertson É só ele? Apenas Tá bom Tá bom Tá bom 8, 6, 1, 8, 4 Exatamente 11, 8, 1 mais É espanhol É goleiro É Sandra Panhos Não Nossa Saudades Sandra Panhos Informezinho Feito aqui Para mandar as duplicadas Que vieram No 11, 8, 1 Cartão Legal 2, 8, 5 mais Nossa Eu jurava que era 8 Icon Rapaziada Nossa senhora 2, 8, 5 Mundiça Caramba Eu fiquei Meu Deus Mais um Icon Não pode ser Horroroso Summer Viu Último pack 3, 8, 5 mais É especial Zir Zir O homem A máquina O brabo É Tá bom Pelo menos a gente tirou O repetido No último pack Deu para a gente abrir tudo E tudo mais Legal Maravilha Top Top Acho que uma das melhores Premiações Da WL Que a gente poderia ter Ainda bem Que a gente entregou Caramba Ainda bem Rapaziada Se a gente não entrega Com certeza A gente não tiraria Vamos ver os stats Do Raulzinho 22 partidas 18 gols E 10 assistências E olha que nesses últimos jogos Ele errou uns gols na cara Por causa da conexão Que estava bem ruim Perca de pacote Não estava pegando meus comandos direito Chutando para fora Se estivesse em condições normais Vocês podem ter certeza Que ele brocaria gol E detalhe No jogo que a gente quitou Da copinha Ele estava Nos jogos da copinha Que a gente jogou Ele estava E os jogos da copinha Não contam gol Nem assistência Ele está com números impressionantes Raulzada É muito gênio Muito gênio mesmo E meus lindos Eu vou deixar As considerações finais E as nossas táticas Personalizadas Para o próximo episódio Porque esse episódio aqui Já ficou muito longo Era para eu ter dividido melhor Ter colocado esse pack opening Para um próximo episódio Mas já que a gente deixou aqui Vamos meter dança assim mesmo Criamos mais conteúdo Para o próximo Deixa o like aqui embaixo Se tu curtiu esse vídeo Dá aquela força Aquela moral para o Mano Vintão Que ajuda demais Toda vez que você deixa o seu like No YouTube Divulga o nosso vídeo na plataforma Para mais pessoas conhecerem nosso canal E assim a gente crescer Se inscreve se tu é novo Para não perder nenhuma notificação De vídeo novo São dois vídeos todos os dias Aqui no canal Para você curtir Tática personalizada A pack open Play review Dentre muitos outros conteúdos Sobre a Esportes FC E é isso Tão justi demais Muito obrigado Mais uma vez Pela tua audiência Pela tua paciência Um forte abraço Até o próximo vídeo E eu Fui Tchau